Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, troco, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né galera, hoje eu vim aqui pra raidar essa base, tropa. Eu acabei encontrando, né galera, a base desse pacote, não sei das contas aqui. Já trouxe até umas dinamites aqui, tropa, a gente raidar essa primeira porta pra ver como é que tá por aqui, né galera. Eu imagino que aqui seja mais a entrada da base, porque ele tá por aqui, né. Geralmente a pessoa que vai sair da base sai pelo lugar mais fácil, né galera, mais rápido de sair da base. Se é mais rápido, é porque tem menos portas, então eu vou raidar essa porta daqui onde ele tá, porque ele dormiu aqui, né tropa. Posso tá errado, né galera, mas é um risco que eu vou correr. Deixa eu só dar uma olhada mais ou menos aqui. Pior que é parede dupla, base, galera, não dá pra saber. Aqui vai ter duas, três portas só aqui, ó. Ah, bamba! Beleza. Tá vendo o barulho de helicóptero aqui, tropa? Não tem nada, mochila, coitado. Tá vendo o barulho de helicóptero? Vou dar uma olhada no mapa, ver se não é o helicóptero do jogo mesmo, né. Ou se ele é o helicóptero de algum jogador, né tropa. Os caras não podem escutar o barulho de bomba, já vem correndo pra dar counter-hide. Eu vou matar ele na bomba aqui, lembra? Eu vou matar ele logo no facão. E daí os caras vão pensar que eu matei ele em qualquer lugar, né. Se ele morreu na bomba, os caras vêm tudo louco na base dele, que sabem que ele tá na base. Esse aqui tem duas portas. Ah, bamba! Belezura. Só isso, não sei como é que aquele vizinho dele não veio aqui até agora, tropa. Aquele que eu fui na base dele ontem, pensando que era a base desse aqui. Beleza? Só lembrando também, galera, pra quem não é inscrito no canal, tá, já se inscreve e deixa o seu like, tropa. Lembrando, galera, segunda ou terça-feira por aí, tá. Acho que terça-feira, galera, terça ou quarta-feira por aí, eu vou fazer a última live, tá. Ah, bamba! Vamos fazer a última live do ano aí, né, tropa. 2022, bem. Vamos começar 2023, depois, bem focadão em live mesmo, galera. Vou voltar aí com o outro canal, tá, galera. Vou focar mais em live também, né. Vou continuar passando os dois vídeos pra vocês, só que vou focar mais em live também, tá, tropa. Live de leste, de proleteiro. E também de outros jogos aí de PC, né, tropa. Uns jogos bem legais, né. É, eu adiantando pra vocês também, galera, tô vendo um negócio de um contrato aí com uma plataforma de live também. Então, provavelmente, a gente vai fazer a live no YouTube e na plataforma, tá. Ah, vamos! Aí são outros jogos diferentes, né, galera. Tem um Free Fire também, né, tropa. Tem muita vontade de jogar Free Fire de novo. Será que eu vou jogar no celular ou no computador? Não sei ainda, galera. Eu acho que eu vou voltar a jogar mais no celular, né. No caso, fazer live, tá, tropa. No outro canal. No outro canal lá, vou jogar diversos jogos, né, galera. Vários, vários jogos. Vou fazer sorteio também, né, galera. Qual jogo dá pra gente jogar, pra fazer se divertir melhor. Voltei aqui na base buscar mais bombas, tropa. Eu não tava dando liberação aqui, galera. Eu escutei barulho de moto passando. Então, provavelmente, deve ser alguém que... Que tava indo fazer sala de cartão, né. Eu me esperei um pouquinho pra poder voltar aqui com as bombas. Pra ver se o cara não ia ver... Ficar esperando, né, galera. Escondido pra dar counter-hide, alguma coisa assim. Mas não. O cara, acho que só passou direto. Nem viu que tava sendo raidada a base. Bom, eu vim pelo lado errado, né, tropa. Da base. Infelizmente, aqui não é a entrada da base. Ah, bamba! Porém, aqui já tá no loot, né, tropa. Então, agora é só raidar essa parede aqui, ó. É, uma parede e uma porta. O gabinete vai tá pro lado de lá. Aqui também tem bastante baú, hein, tropa. Caraca, tem muito baú aqui, tropa. Bom, vou lá na barba dos KC4. Aí, galera. Eu já trouxe esse C4 aqui. Bem, vou colocar uma bomba óleo primeiro, né, galera. Porque é 12 C4 e uma bomba óleo. Não tem os talento entupado. Na verdade, eu tenho esse talento empado, galera. Eu peguei ele ontem. Só que eu esqueci, né. Que você tem que aumentar o nível lá da força física e força mental pra você equipar esse talento, né. Ó, tem o Platino dormindo ali, ó. Platino! Vamos acordar, bem. Acordar na praia, né, coitado. Terminar de raidar logo isso daqui, galera. Não vou nem matar o Platino do Portão. Um segundo que eu perco ali. É um segundo que pode chegar alguém. Um segundo que eu perco ali matando o Platino do Portão. É um segundo que chega alguém aqui da Counter-Harding, tropa. Então, tem raidar o mais rápido que eu consigo isso daqui. Quebrar o gabinete. Colocar o meu e já trancar a base. Ah, mano! Nossa meta aqui é quebrar o gabinete, galera. Colocar o nosso ali e já trancar a base de volta e acabou. Aí é só segurar o raid. O Counter-Harding, né. Tem que quebrar no facão, mas vai demorar demais, tropa. Vou quebrar logo na bala mesmo. Dá até pra colocar a bomba na porta aí, né. Na verdade, não precisava nem quebrar. Tenho esquecido dessa parte. Deixa eu colocar a bomba aqui no teto. Dá pra quebrar as duas portas ao mesmo tempo. Beleza? Ah, vamos! Boa, quebrou tudo. Gabinete, Gabinete, Gabinete. Tá aqui, ó. Nossa, até hoje nós arrumaram esse bug aí, né, tropa? Meu Deus do céu. É antigo demais, gente. É antigo demais, galera. Esse bug aí, ó. Pô, mas uma coisa boa, galera. Isso aí a gente tem que reconhecer, né, tropa? O negócio do cadeado lá do carro, tropa, Foi uma coisa realmente sensacional que o Last fez, viu? Isso aí a gente tem que reconhecer, tropa. Demorou, né, galera? Demorou, demorou e muito pra poder fazer isso, né? Criar um pouquinho de juízo na cara e fazer isso, né, tropa? Mas foi uma coisa realmente muito boa que eles fizeram, tropa. Porque não fazia sentido, né, galera? Você colocar um cadeado no carro e o baú do carro ficar sem cadeado, galera. Você ia raidar uma base, principalmente quem joga solo, né, tropa? Você ia raidar uma base, encher o baú do carro de loot. Aí você chegava lá no carro pra pegar na hora de ir embora, né, tropa? Pra pegar os últimos loot lá da base. Beleza, você enchia a mochila, enchia os baú do carro e depois enchia a mochila. Aí você ia pegar o carro e ia pra base levar o loot. Quando você chegava na base, guardava o loot que tava no mochila. Ia no carro pegar o loot. Cadê o loot, né, bem? Já tinha um roubado, né, tropa? Bom, galera, eu esperei amanhecer aqui. Deu uma organizada mais ou menos, ó. A roupa de osso, as coisas, joguei tudo fora. Deu uma organizada nos baú que tava sem senha, né? Já guardei tudo que eu ia carregar, levar embora pra base. E o que eu não vou levar, eu já deixei tudo no chão pra sumir, tropa. Apesar que tem umas pistolinhas, uns negócios aqui, né, que eu vou triturar tudo. Essas canas, molas aqui, galera. Eu vou triturar tudo, ó. Pegar estilo. Fala nisso, galera. Eu vou trazer um vídeo pra vocês em breve aí. Como que você consegue muita peça no começo do servidor, tá? Muita peça mesmo. O que a gente quer iniciante, né, galera? Precisa de muita peça pra aprender a bancada, avançar a bancada, né? Aprender a bombar óleo, aprender uma SMG, uma arma que quer aprender ali. E não sabe como que consegue muita peça, né? O Platina, coitado, consegue 200 peças, 300 peças, vai e morre, né, tropa? Aí fica complicado, né, bem? Mas não se preocupe, as novas cofas têm várias dicas pra iniciantes aqui, bem. E eu vou trazer um vídeo pra vocês específico disso daí, galera. Como você conseguir muita peça, tá? Lembrando que aquele negócio de vender peixe que a gente fazia, galera, acho que foi até o VK que trouxe esse vídeo pra gente aí, né? De vender peixe, essas coisas lá que pegavam muita peça, hoje não tem como mais você fazer, tá? Não dá mais pra você vender peças, essas coisas... Conseguir em troco de peças, essas coisas assim. Eu ainda não entendi por que o jogo tirou isso daí, né, tropa? Não tava atrapalhando em nada. Tava só ajudando, né, bem? Negócio que o jogo não gosta que ajude, né, tropa? Se fosse o hack, essas coisas assim, beleza. Mas como mexeu com o jogador que não usa hack, aí ir lá, aí complicou, né, tropa? Aí eles têm que tirar. Alguma coisa eu tenho que fazer pra ajudar os hackers, ó. Eu tenho que ferrar com a vida de quem joga certinho. Não tem jeito, né, leste, tendo leste. Já que como trocou, ó, já chegou pra chegar pra dar contra a rádio. Vou colocar uma porta aqui. Vou aproveitar agora que já amanheceu, que eu vou só matar esse pratinho ali rapidinho. Aí eu vou levar esse loot todo pra baixo. Já fiz aqui um carro com o loot dele mesmo, do raio da base. A outra aqui também. Sem eu coloco qualquer uma. Vou clicando na tela, galera, com os dedos, né? E platinho, tô vendo só a senha, platinho. Não importa não, platinho. Lembre-se, platinho, quando você tá vendo o vídeo, é porque esse vídeo já acabou. Beleza? Mas depois tem que lembrar de mudar essa... Esconder a senha ali, né? Porque senão o platinho vai acabar me roubando a base, né, tropa? Vai acabar esquecendo de mudar a senha, essas coisas aqui, né? E acaba me lascando, né? Deixa eu ver se não tem forja em algum lugar aqui. Até agora não achei as forjas da base ainda. Essa é a outra coisa que falta. Ah, achei. Boa, carvão. Tô precisando de carvão, tropa. Beleza? E aí, galera, o que você tá fazendo nesse final de semana, bem? Comenta aí no vídeo, platinho, o que você tá aprontando nesse final de semana. Eu tô escutando o barulho que o platinho aqui tá abrindo porta, galera. Será que é o dono da base que ficou online? Quer dizer, o antigo dono da base, né? Geralmente quando eu falo assim, o antigo dono da base é que alguém compra a casa, alguma coisa assim, né? Troca um terreno, sei lá. E aqui no caso não, é roubado, é tomado, não é nem roubado, é tomado, bem. Amarra o platinho, me dê. É minha agora essa base. Muito obrigado por ter construído ela pra mim. Igual os hacks de gabinete, galera. O cara vai lá, raiva o gabinete e pega a base pra ele ainda por cima, pra sacanear mais ainda. É muita sacanagem, né, tropa? Não basta te roubar a base, o cara ainda fica com a base pra ele, galera. Literalmente faz de escravo, né? E se ficar bravo é pior pra xinguiar. E além de você perder a base, você ainda fica com raiva, né? Estressado. E não vai mudar nada. O cara vai continuar raivando sua base pelo gabinete. Não muda nada. Reportar é só perca de tempo. Tem um hack mesmo, que é o mais conhecido do Leste. Só desde o começo do jogo, que começou esse negócio de hack até hoje. O cara vive usando hack, tropa. Nunca mais parou. E toma banho e já usa outro. Toma banho e já usa outro. E assim vai. O que mais tem aqui? Deixa eu colocar a SMG aqui, ó. Só que a liberação tem a cão por lá de fora aqui, ó. Pronto, eu nasço nas costas do Platinowski. Eu corro lá e mato ele pelas costas. Platin! O Alfa vai chegar nas suas costas aí, viu bem? Ele tá pensando que eu tô lá dentro da base. Oi, Platin, surpresa! Libera dano, libera dano, libera dano. Morreu igual bosta. E foi, ladrão de loot. Quer roubar loot? Bom, galera, é isso aí. Então, já vim aqui buscar os últimos loot, né, tropa? E agora vamos limpar a base. Na verdade, esses pedras lá, eu ia até jogar fora. Eu vou armar muito. Eu vou fazer muita base agora, tropa. Eu quero dar uma limpeza no mapa, né? Eu tenho muita base grande no mapa aqui. Eu sou uma base do mapa, ó. Eu tava lotado no início do abdôor. Agora, eu me ferro, né? Mas aí, eu não soubeu que eu perguntei. Eu sei, tem umas 180 pessoas no abdôor, galera. Isso é bem armadinho mesmo. Tá bom, legalzinho. E agora eu vou começar a limpar esse abdôor, né? Eu vou dar uma limpada no mapa aí. Talvez eu não tava pensando em ficar até o final, tropa. Mas agora eu não sei não, viu? Vamos ver o que eu vou fazer aí, tropa. E aí, se inscreve no vídeo, vai ficando por aqui. Valeu e tchau, obrigado. Fui.